Olá, doutores e doutoras, tudo bem com vocês? Sou o advogado Robert Bezerra com mais um vídeo da nossa série de 365 vídeos em 365 dias. Nesse momento, estou aqui naquele lugar ilusitado, né? Estou aqui no aeroporto Santos Dumont. Daqui a pouquinho, eu estou embarcando para Belo Horizonte e de Belo Horizonte para Vitória da Conquista, uma das últimas viagens agora nesse final de ano. Estou muito empolgado para poder ir lá para a Conquista, vai ser a minha primeira vez nessa cidade, mas eu sei que vai ser aquele calor, vai ser aquele amor, vai ser aquela recepção baiana que eu já estou acostumado. Eu digo até mesmo que eu já sou baiano de coração. Mas antes de eu começar a falar com vocês sobre o tema de hoje, não se esqueça de inscrever-se no canal, ative as notificações, deixe seu like e também me siga lá no Instagram, no Instagram Robert Bezerra. Galera, deixa para mim um like. Para você, não custa nada deixar o like. Para mim, significa muito e você me dá muito gás, você me deixa dar ainda mais vontade, uma extensão de gravar mais vídeos para poder alavancar a nossa prática de vocatícia. Bem, hoje eu quero falar com vocês sobre uma decisão que eu tomei aqui no aeroporto de Santos Dumontes. Exatamente, eu tomei uma decisão que para mim pode não ser uma das maiores decisões que eu já tomei na minha vida, mas eu tomei uma decisão que eu considero que vai gerar uma diferença na minha vida a longo prazo, a médio a longo prazo. E a decisão que eu tomei foi essa daqui. Exatamente, a pessoa está de sacanagem, né? Você está dizendo que a sua decisão foi comprar um suco detox, não é de brincadeira comigo. Sim, essa foi a decisão que eu tomei hoje. E talvez essa, deixa eu colocar a garrafinha aqui, tenha sido uma das decisões mais acertadas que eu tomei. Por que eu to te dizendo isso? Cara, você já criou aqueles planos, aquelas metas mirabolantes, principalmente no início de ano, né? No início de ano, na virada do ano, e não estou criticando. Você tem que fazer suas metas. Você tem que traçar ali quais são os pontos que você quer conquistar no ano de 2020, quais são as metas que você quer conquistar ao longo da sua vida. Você tem que ter sempre metas a curto, médio e longo prazo, legal? Então, metas têm que ser feitas. Agora, vão existir algumas decisões, que são as pequenas decisões, e elas que vão fazer toda a diferença na sua vida. Imagina só, eu estou querendo mudar o meu corpo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso malhar, eu preciso mudar a minha alimentação. Quando você vai para o aeroporto, quando eu venho aqui para o aeroporto, o que você tem aqui no aeroporto? Tem aqui, o Copenhague, do outro lado, tem um negócio ali de nut. Se você for mais ali para trás, tem um negócio de cachorro quente. Aí tem a pizza ali, a pizza da Vespa. São todas comidas deliciosas. E aí você toma a Coca-Cola, e é tudo aquilo que você gosta. Eu mesmo já postei lá no Instagram, se você me segue, o quê? Comendo capnudos durante o voo. Só que eu parei para pensar, cara, se eu quero mudar o meu corpo, se eu quero mudar a minha vida nesse sentido, o que eu preciso fazer? Eu preciso tomar pequenas decisões que vão me levar, com o tempo, a grandes resultados. E qual o nosso mal? O nosso mal, a gente quer, em um único dia, em dois dias, em uma semana, tomar decisões que são decisões abruptas, que são decisões que você fala, caramba, não, que agora foi a mudança da minha vida. Só que você não tem o quê? Não tem consistência. Então, qual o meu convite para você no dia de hoje? Para com o plano mirabolante, para com aquelas metas que você não consegue cumprir, para com aquele tipo de meta que você fala, não, porque agora eu vou fazer, eu vou dar uma reviravolta, e você dura um dia, dois dias, três dias, e não acontece nada depois lá na frente. Às vezes você fala, não, porque eu vou começar a estudar direito. Aí o que você faz? Você vai numa livraria, você gasta 200 reais num livro, sendo que você já tem uma porrada de livro, sendo que se você comprar um e-book, o e-book vai ser mais barato. Aí o que você faz? Você fala, não, hoje é o dia da virada, vai lá e paga duzentão no livro. Aí o que você faz? Você pega e chega em casa, porque começou, começou o dia da virada, começou o dia da mudança. Aí você estuda por duas, três horas, tira foto, posta selfie, e eu estou orgulhoso de você, e amanhã? Amanhã você dá uma encostadinha no livro. Depois de amanhã? Depois de amanhã você não toma mais. Eu valorizo muito mais uma pessoa que ela fala, hoje eu vou estudar cinco minutos, e ela estuda cinco minutos ao longo de todos os dias, ela estuda cinco minutos ao longo de cem dias, e uma pessoa que pega, vai lá, estuda durante um dia, três horas, duas horas, e depois não pega mais. Se eu quero mudar o meu corpo, se eu estou insatisfeito, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar pequenas decisões. Por exemplo, hoje, hoje eu troquei com o meu cachorro-quente, eu troquei com a minha fatia de pizza, por um suco detox, é gostoso? Não. Mas eu sei que pra mim vai ser importante, eu sei que pra mim vai ser necessário, pra quê? Pra médio e longo prazo, eu consegui mudar meu corpo. Então é melhor eu, às vezes, chegar hoje no hotel, sei lá, não chegar à academia, e eu tirar 20 minutos pra poder fazer abdominal, pra poder fazer flexão, pra poder, enfim, tentar fazer o que eu quiser, tentar improvisar o exercício dentro do quarto, não é? Eu faço isso durante 10, 15, 20 minutos, do que eu falar, ah, eu não tenho aqui a condição perfeita, então por eu não ter a condição perfeita, eu vou, enfim, eu não vou fazer nada hoje, eu não vou malhar hoje, porque aqui não tem academia. E às vezes, se eu for queira a minha maior desculpa, eu falo, cara, eu não vou... Tô no aeroporto, né? Pô, no aeroporto é comida de avião, é comida de avião, é comida de aeroporto, mas eu hoje tomei uma decisão, tomei uma decisão de tomar uma pequena atitude. E se eu continuar tomando essas pequenas atitudes, daqui a pouco, quando eu estiver no aeroporto, eu fiz, aí depois quando eu chegar na vitória da conquista, e à noite, e são essas pequenas atitudes, essas pequenas decisões que vão me levando a maiores decisões, que eles vão me impulsionando, que eles vão me motivando, e lá na frente, eu mudo o resultado. Então, para tudo que a gente tem que fazer na nossa vida, a gente tem que tomar pequenas decisões. Você quer começar a investir, o que você tem que fazer? Você tem que começar a investir de pouco. Tem gente que fala, ah, eu não invisto porque eu não tenho muito dinheiro. Você tem 5 reais? Investe 5 reais. Você tem 10 reais? Investe 10 reais. Ah, pessoa, eu quero melhorar a minha advocacia. Você quer melhorar a sua advocacia? Legal. Só que você está falando que você quer melhorar a sua advocacia há 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos. O que você tem feito para mudar a sua advocacia? Ah, eu não tenho feito nada porque eu não tenho dinheiro para comprar curso, não tenho dinheiro para comprar curso, mas você tem acesso ao YouTube. Ah, pessoa, eu tenho problema em fazer audiência, mas eu não melhoro porque eu não tenho dinheiro para comprar um curso legal de audiências. Mas, meu Deus, o que tem de forma gratuita na internet? Então, meus amigos, não existe desculpa. Não existe ali, porque não existe motivo para você não estar mudando a sua vida. Nós não mudamos de vida porque nós não queremos. Nós não mudamos de vida. Por quê? Porque você quer logo partir para o grande resultado, porque você quer partir para a grande ação. Quando, na verdade, vão ser as pequenas ações, os pequenos tijolos, as pequenas pedrinhas que você vai pegando no meio do caminho e você vai colocando na construção do teu projeto, na construção do castelo dos seus sonhos, que vai fazer com que você venha conseguir excelentes resultados, grandes resultados. E a médio e longo prazo, você vem ali, você olha para trás e fala, caramba, que pequena decisão maravilhosa que eu tomei. Caramba, como foi bom aquele dia no aeroporto de Santos Dumont eu ter comprado um suco verde, um suco detox e de pouco em pouco eu fui ali mudando o meu corpo, eu fui mudando os meus hábitos alimentares. Caramba, como foi bom eu estudar 5 minutos por dia. Caramba, como foi bom eu 1 minuto, 1 vez por dia, eu parar para poder assistir um vídeo do canal Eu Advogado ou de qualquer outro canal. E esses vídeos eu fui aprendendo sobre empreendedorismo jurídico, sobre marketing, sobre venda, sobre negociação, sobre persuasão. Isso eu tenho certeza, se você tomar pequenas atitudes, daqui até o final do ano, você já vai notar a diferença. Se você fizer isso ao longo de um ano, dois anos, três anos, você vai notar uma diferença ainda mais sensacional. Qual o nosso maior problema? Nosso maior problema é que a gente quer tudo para ontem, a gente quer tudo para hoje, a gente quer tudo para agora. E nenhum resultado, nenhum castelo, nenhuma grande profissão, nenhum grande profissional, nenhuma grande empresa, nenhum corpo perfeito, nada, nenhuma saúde financeira maravilhosa foi construída do dia para a noite. Tudo leva tempo. Então nós temos que nos educar, nós temos que educar nossa mente, nós temos que educar os nossos hábitos, para aí sim nós conquistarmos os resultados extraordinários. Então é isso, meus amigos. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de inscrever-se no canal, ative as notificações, deixe seu like e até o próximo vídeo.